Você acha que você foi amaldiçoada? Ou, às vezes, você tem certeza que você foi amaldiçoada? E se deu conta disso? Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E, às vezes, você percebe que a sua vida está travada, não anda pra frente, o seu relacionamento está vacalhado, a questão financeira também não vai pra frente, tudo dá errado sempre, você nunca encontra nenhum trabalho, você está sempre deprimida, nada acontece de certo, e você lembra, nossa, a minha mãe falou pra mim, você nunca vai dar certo na vida, você faz tudo errado, ou, o seu pai falou isso pra você, a nossa família ninguém dá certo, e você também não vai dar certo, coisas desse tipo. Isso é maldição familiar. Eu fiz um vídeo sobre, dois vídeos sobre maldições familiares, vou deixar aqui pra você dar uma olhadinha. Um é mais genérico, e o outro dá exemplos. Esses vídeos ajudam demais você a ter clareza sobre o que são maldições, e como isso impacta na sua vida. Agora, você está te perguntando, mas, ok, já entendi, fui sim amaldiçoado, e isso é bem frequente acontecer, mas, o que eu faço? Meu Deus do céu! Calma, calma, todos os seus problemas estão resolvidos. Nesse vídeo, um vídeo indédito no canal, eu vou fazer com você a técnica pra você desfazer essas maldições que foram lançadas sobre você. Então, fica comigo até o fim, que você vai, sim, liberar com uma maneira muito fácil, muito tranquila, com o Teta Healing, a gente vai liberar essas maldições. Combinado? Combinado. Bora lá! Desfazer maldições Desfazer maldições é um processo que eu faço nas minhas sessões o tempo inteiro. As maldições familiares, especialmente, elas são muito frequentes. Muito frequentes. Às vezes, elas vêm de muitas gerações atrás, que vocês, e três gerações pra frente, vivam na penúria, coisas assim. Às vezes, não é só da família. Às vezes, vem de vizinhos, vem de pessoas de fora da família. Independente de onde veio, se veio de fora da família, se veio da própria família, isso tem um impacto e uma influência na vida das pessoas. Por isso, precisa ser limpo. Eu atendo tantas pessoas que falam sobre as maldições familiares, que é incrível. e é batata. A pessoa foi amaldiçoada naquele quesito e a vida dela não anda naquele quesito. Então, imagina que uma pessoa, uma família é amaldiçoada, que essa e mais três gerações não vivam mal, vivam sem dinheiro. e aí, essas gerações, realmente, todo mundo, todos os primos, todos os irmãos, todos os sobrinhos e os filhos também, ninguém se lamentou, todo mundo na penúria, todo mundo na dificuldade. Você vê, caramba, olha só, pegou mesmo essa maldição. Então, tem tantas pessoas que chegam para mim, tantas pessoas com esse tipo de história, que eu resolvi ajudar mais abertamente, não só os meus clientes que vêm em sessão, mas mais abertamente a liberar esse tipo de situação, porque isso influencia na sua vida. Claro que numa sessão eu consigo ouvir a sua história, eu consigo fazer comandos mais específicos, mas nesse vídeo eu vou fazer um comando mais genérico de liberação dessa maldição. E como é que é esse comando? No Teta Healing a gente faz comandos. Então, no curso básico, na DNA básico, a gente ensina a base dos comandos, e aí você consegue fazer comando para tudo na sua vida. E tem o comando específico de maldição, que é criador de tudo o que é, é comandado que a maldição seja liberada, todas as maldições que tenham sido lançadas sobre mim e sobre a minha família sejam liberadas desde a origem para que não precisem mais prosseguir. Grato, está feito, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Então, esse é o comando de maldição. A gente pede desde a origem e que sejam cancelados para que não precise mais continuar na vida dessa pessoa. Então, esse é um comando. No curso básico de Teta Healing, a gente ensina todas as bases do Teta Healing porque não adianta você só fazer o comando. Tem todo um processo de visualização que você aprende como fazer no curso. Não é o caso aqui, não tem como ensinar isso aqui para você. Mas, nessa prática de hoje, nós vamos fazer juntos esse processo para que você possa fazer essa liberação junto comigo aqui nesse vídeo. Então, se você sente que, de alguma maneira, sua vida está travada, sua vida não caminha e também acontece isso com seus irmãos, seus primos, galera da mesma geração, hoje geração acima, geração abaixo, isso pode ser, sim, uma maldição familiar que tenha sido feita por algum familiar seu, algum avô, bisavô, tataravô, ou alguém de fora amaldiçoando a sua família. Então, faça, mesmo que você não saiba a história. Muitas pessoas sabem as histórias, mas muitas não sabem porque, às vezes, aconteceu em muitas gerações atrás. Aí, não tem como saber, né? Então, faça, mesmo assim, esse processo e compartilha com muitas pessoas esse vídeo porque, essas maldições, esses ataques energéticos, eles impactam na vida das pessoas. E, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais a gente vai conseguir fazer essas limpezas e liberar as pessoas dessas travas, desses bloqueios que estão atravancando a vida dessas pessoas. Essas pessoas que podem ser você, pode ser seu filho, pode ser sobrinho, amigo, qualquer pessoa. Então, é tão simples, só compartilha com essa pessoa. que pode realmente ajudar a mudar demais a vida dela. Então, sem mais delongas, vamos lá? Vamos fazer o processo. Esse processo é feito de olhos fechados. Então, eu convido você a fechar os seus olhos. Centra a sua atenção no seu peito, no seu coração. respira profundamente. Respira profundamente. Perceba a energia circulando no seu peito. Essa energia vai descer pelas suas pernas e vai chegar até o centro da terra, se conectar com a energia dos minerais e dos cristais. E vai subir fortalecida, entrando pela sola dos seus pés, pelas suas pernas, subindo pela sua coluna, alinhando a sua coluna, e saindo do topo da sua cabeça numa linda bola de luz perolada. Entre dentro dessa bola e comece a subir, subir e subir. Suba mais e mais e mais até que você vai ver uma janela emanando luz de amor incondicional. essa é a luz da fonte criadora. Mergulhe nessa janela e conecte-se com a energia da fonte. Então, agora, nós vamos fazer o comando para a fonte criadora, essa requisição de liberação das maldições familiares. então, comande. Fonte criadora é comandado que todas as maldições lançadas sobre mim, sobre a minha família, sejam liberadas desde a origem para que não precisem mais prosseguir. gratidão. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me. Então, inspire profundamente, respire e imagina que acima da sua cabeça tem um aspirador divino que suga toda a energia de maldições lançadas sobre você, sobre a sua família desde a origem, desde a geração em que isso aconteceu. esse aspirador vai sugando, sugando, sugando e encaminhando para a luz, para essa fonte criadora transmutar essa maldição ou essas maldições em amorosidade. só visualiza, sente no seu corpo, ajuda com a respiração, inspira, respira profundamente, libera. Mais uma vez, inspira, respira profundamente, ajuda esse aspirador divino a limpar essas memórias, essas energias de ataques energéticos. Você não precisa saber do que aconteceu, não precisa ter consciência, apenas libera. Mais uma vez, inspira, expira, salta o ar, e libera. Muito bem, está feito. Então, agora, imagine uma cachoeira de luz banhando sua cabeça até os seus pés. Imagine a energia vindo do centro da terra, subindo pelos seus pés, pelas coluna e parando do topo da sua cabeça. Respire profundamente, pode abrir seus olhos. E aí, como você está? Comente aqui embaixo se você sente algum alívio, se você percebe alguma mudança no seu corpo. nos próximos dias, eu vou pedir para você ficar atento, atenta ao que acontece na sua vida. Fique atento, porque algumas coisas podem começar a mudar, você pode ter boas notícias ou da sua família também, a gente fez uma limpeza que é da família inteira, então pode ser que você perceba que primos, irmãos, ou sobrinhos e filhos podem ter até os seus pais ou mães, avós, se você for mais novo, avós, bisavós, podem ter diferenças, podem ter mudanças acontecendo. Então, comenta aqui embaixo como você se sente nesse momento, me comenta também se você tem consciência de alguma maldição familiar ou alguma maldição que não tenha sido familiar, mas pode ter sido de vizinhos ou de alguma pessoa que fez alguma maldição com você, comenta aqui, eu adoro saber desse assunto e pode também virar assunto de vídeo, quem sabe. Aproveita e já dá uma olhadinha nos dois vídeos que tem sobre maldição aqui no canal que vão te ajudar a trazer clareza sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem realmente estar com a vida travada e pode ser fruto de maldição. Então, não custa nada ajudar, vai que a maldição já libera, certo? Então é isso. Se você ficou com vontade de aprender a fazer essa técnica, essas visualizações, etc., só entre em contato comigo, o curso do Teta Healing pode te ajudar bastante nesse processo e você vai aprender várias outras técnicas incríveis de liberações e de cocriação e várias coisas. Essa é apenas uma das técnicas que é ensinada no curso do Teta Healing em DNA básico. Então é isso. Até o próximo vídeo. Teta Healing e até o próximo vídeo. Teta Healing